É mal, é temer, é o fim do caminho São ratos de esgoto, tucanos no ninho É um teto de vidro, para tapar o sol É o golpe, é a morte, é traíra e anzol É peroba bichada, a mão na carteira É a candeia do amigo que cheira É poeira de vento que provoca cegueira É um poço profundo de mistério e sujeira É a politicagem, a conversa matreira Do Brasil a imagem, festa da roubalheira É a chuva de fezes, ação traiçoeira Das águas de Temer, melando a roseira É o pé, é a mão de Carlinhos Cachoeira Do juiz falastrão, é Gilmar na trincheira Uma besta no céu, uma oreira no chão Vai fazendo a ponte do gatinho ladrão Ele ocupa o posto, todo arrumadinho Causando um desgosto, é urina no vinho É um strep, é um prego para fechar a conta É a lei outra jada, uma afronta, uma afronta É um prato indigesto, o Padilha armando O Renan come o resto, José Serra entregando É Beirute, é o dia, é o fim da picada É a Síria, é Líbia, estilhaços na estrada É o projeto da máfia rolando na cama É o Brasil enguiçado, é a lama, é a lama Ao que me suja a fonte do peixe da rã É um negro horizonte na luz da manhã São as águas de Temer da sonegação As giotas mamando CPM, afinal As giotas mamando CPM, afinal É o Banco Central, é Geddel, é Jucan É a mídia venal, desse jeito não dá É o Mireles negando que o Brasil vai quebrar Com o rombo aumentando, não tem como explicar É pau, é cunha, é o mesmo caminho Um resto de toco, é seu amiguinho Espelhada na fonte, a justiça vilã Do Estado desmonte, vendendo amanhã São as águas de Temer, afogando a nação É a promessa cumprida da grande traição É jabá, colei, PSB, blá, blá, blá É o PMDB, toma lá, dá cá DMP, SDP, PPSP, PRPTP, PSD, babá Uma mulher honesta que não rouba ninguém Para eles não presta, mas ao povo faz bem São as águas de Dilma, primavera, verão É a esperança de vida pra toda a nação É o bem, é Dilma, é um outro caminho Do Brasil brasileiro que merece carinho São as águas de Dilma, ao viver que pendão Dá esperança de vida pra toda a nação É Dilma Rousseff Seja, 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 seja